Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui outra vez e hoje eu vim com a dica de como reaproveitar aqueles potes que a gente geralmente joga fora, aqueles vidros que a gente compra com palmito, geléia, então hoje eu vim dar uma dica de como reaproveitar aqueles vidros, aqueles vidrinhos, são até bonitinhos, dá para a gente reaproveitar, lavar ele bem lavadinho, então hoje eu vim trazendo uma dica, que muita gente joga ele fora, então não precisa, a gente pode estar reaproveitando aquele pote de palmito, geléia e queijão. E aí, ficou curioso? Então assista o vídeo até o final. Então, olha só, pote de palmito, geléia e roqueijão pode ser reaproveitado na cozinha, você sabia? Depois que o conteúdo tiver acabado é possível reutilizá-los facilmente para guardar outros alimentos, utensílios ou até mesmo decorar o cômodo. Feito de vidro, os potes são fáceis de lavar e ajudam muito na organização. Bom, para te ajudar a usá-lo no dia a dia, eu separei algumas dicas de como deixá-lo mais funcionais. O primeiro passo para deixar o pote funcional é retirar o seu rótulo, tomando cuidado para que a cola não fique no vidro. Para isso, existem algumas dicas simples. Antes de removê-lo, coloque óleo de coco por cima de todo o papel e deixe atuando por alguns minutos. Depois é só retirar o papel normalmente, que não vai ficar cola alguma. Outra dica interessante é fazer uma misturinha de bicarbonato de sódio com óleo de cozinha. Aplique essa misturinha por todo o rótulo, deixando atuando por alguns minutos e remova o papel normalmente. Não tem erro, vai sair o rótulo e a cola. Agora que o rótulo já está removido, chegou a hora de higienizar o pote da forma correta. Para isso, não tem nenhum segredo. Basta lavar normalmente, usando esponja e detergente. E outra boa dica é usar água quente, para tirar toda a sujeira e possível gordura do vidro. Depois, use uma panela macia para secar o interior do pote. Então, em algum caso, o pote também pode ficar com um cheiro forte, aquele cheiro forte do antigo alimento. Ah, mas para acabar com isso, basta deixá-lo de molho durante alguns minutos em uma solução com água e vinagre. Depois, lave-o normalmente. Quando se trata de remover cheiros fortes, o vinagre é um dos principais aliados. Portanto, não existe em usá-lo na hora de lavar os potes, tanto os de vidro quanto os de plástico. Para que você consiga diferenciar os potes, uma boa dica é amarrar fitas coloridas ou etiqueta no vidro. Assim, você consegue identificar o que cada pote armazena. Arroz, aveia, granola, semente de chia e por aí vai. Dessa forma, a sua dispensa fica muito mais organizada e prática. Pode apostar nisso, hein? Vai dar uma outra aparência na sua. Então, você já pensou em usar potes maiores? Geralmente de palmitos. Como marmita? Então, eles servem também, aqueles potes grandes, para fazer de marmita. Eles são ótimos para guardar salada, tanto de vegetais e legumes, quanto de massas. A salada daqueles macarrãozinhos, pene com legumes, por exemplo, fica uma delícia. Para isso, você só precisa seguir os procedimentos anteriores. Remover os rotos, lavar bem o pote e depois arrumar as marmitas de forma que preferir. E aí, gostou da dica de hoje, rapidinha? Então, compartilha esse vídeo para mais pessoas ficarem por dentro de como reaproveitar aquele vidro de palmito, de geleia. E se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho